Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. É no vivo tem verde, é o vivo. Nosso som é massa e você vai gostar, terceiro tá bolando e não pode parar. Dançar na roça é assim, segura a minha mão que você roda pra mim. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino, baila comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Vai dançar sempre a mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rata Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rata Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada Tá chapada de olhar pra mim, assim se começar vai ter um fim Porque eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Vamos ali na viela no escuro e você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu boy Cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rata Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rata Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu boy Mais eu sou sua garota e você é meu pedaço, uma criança Chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é movada e vem fazendo movimento Chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumenta o paredão Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é movada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra cá, bunda pra lá Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é movada e vem fazendo movimento Chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumenta o paredão Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é movada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, ficando pirado vendo ela rebolar Pra 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Me dê o seu amor Me dê o seu carinho Sei que você é tudo que eu preciso Deixa eu te amar Cure as minhas dores E você sabe que o coração partido Sofre muito sem o seu amor Sorrir Sem você, baby É fingir demais Não ter minha paz Chorar demais Só quero você Não vou te esquecer Fica comigo Fica comigo Baby Me dê o seu amor Me dê o seu amor Me dê o seu carinho Sei que você é tudo que eu preciso Deixa eu te amar Deixa eu te amar Cure as minhas dores E você E você sabe que o coração partido Sofre muito Sofre muito Sorrir Comigo 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 Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar onde eu vou estar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Eu vou te falar onde eu vou estar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Boema, materiais para construção Uma loja completa Com produtos de qualidade Portas, janelas As melhores marcas Móveis e interiores Cimento, areia, pedra Tudo bom, pessoal? Mais um ano começando A família da Emboema Contando com vocês aí Precisando reformar Precisando construir Conta com a gente Variedade e melhor preço Emboema Tradição e qualidade Em material de construção Tchau, tchau Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez Sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Eu te vi Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade Da minha companhia Então Eu te vi Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade Da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Eu te dei toda minha vida Te amei sozinha Fui esquecida Todos os meus beijos Levou 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 Eu te vi Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade Da minha companhia Então Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Vai sentir saudade Da minha companhia Então Não vai embora Para Together we're even, we say the fact Down in some seven six, the wicked rubble A beauty forever Dia noite é nosso e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, vem cair o desmantelo Dia noite é nosso e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, então vem cair o desmantelo Aumento o som aí que hoje a fada é sem limite Tem viroque, tem whisky, dois bota é pra gerar Paredão no talo, morenação e cavalo Não quero nem saber Aumento o som aí que hoje a fada é sem limite Tem viroque, tem whisky, dois bota é pra gerar Paredão no talo, morenação e cavalo Não quero nem saber Fala, 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 e não bonequice And this week is all, together we're even It's easy to fight, down in some seven six Do we care ovin', a beauty forever Fala, fala, e não bonequice And this week is all, together we're even It's easy to fight, down in some seven six Do we care ovin', a beauty forever Dia noite é nosso e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, então vem cair o desmantelo Dia noite é nosso e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, então vem cair o desmantelo Aumento o som aí que hoje a fada é sem limite Tem viroque, tem whisky, dois bota é pra gerar Paredão no talo, morenação e cavalo Não quero nem saber Aumento o som aí que hoje a fada é sem limite Tem viroque, tem whisky, dois bota é pra gerar Paredão no talo, morenação e cavalo Não quero nem saber Sad? Paredão no talo, morenação e cavalo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta Vem me usar, se me liga Já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta Vem me usar, se me liga Já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Nem o sol, nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Oh, 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 oh All I know Loving you is losing Oh, oh, oh All I know, all I know Loving you is losing Ela tá soltinha, voltou na quebrada Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa louco de tesão E é, ela tá soltinha Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa louco de tesão Ela tá soltinha, voltou na quebrada Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa louco de tesão E é, ela tá soltinha Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não para E na safada, deixa louco de tesão Oh, 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 oh All I know, all I know De repente,comfort, inbox o quebrada Oh, 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 oh All I know, all I know De repente, experient, inbox o quebrada Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, ele cuidou, cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida Muito melhor que você Música Se eu te currar no meu capo, você vai ficar louca Louca de prazer, o curo vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se agarrar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se acabar Bora, 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 bora Se acabar, neném Sou no ralho e gola E no ikei Você já me amarga Você já me amarga No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite Essa noite vai ficar em nosso mente Se eu te currar no meu capo, você vai ficar louca Louca de prazer O curo vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora, bora, bora Bora se agarrar E fogo não nego E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai ficar em nosso mente Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se acabar Nem vou nunca me rolar E no ikei Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai ficar em nosso mente Vou caprichar, nego Cidade Ativa Online A nossa TV online Cidade Ativa Online Cidade Ativa Online Cidade Ativa Online Cidade Ativa Online Meu nome é Paulo Bonadiz Eu sou advogado militante Há 43 anos A grande maioria tem muito pouco São muitas as questões E pode registrar o filho Em nome só da mãe Essa burocracia aqui no Brasil Tem que terminar A hora do sucesso A hora do sucesso Então vem Eu tô apaixonado Eu tô desesperado Pensando em você Somos mais Angola Somos mais Angola Seu povo, sua cultura Só que na Cidade Ativa Online Música Eu agradeço mais uma vez Essa oportunidade Música Porque hoje eu tenho carinho dos meus filhos O Bico tô grávida de novo Nós estamos abandonados Meu vizinho tomou até tiro na perna A gente tem que buscar os nossos direitos É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome Música Música Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Música As vezes o mar Obrigado que Deus abençoe TV online Música 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 Música